Fala nação rubro-negra, sou eu Fabrício Lopes aqui do nosso canal central do FLA trazendo para vocês informações importantíssimas do Flamengo, do terreno do Flamengo, sobre reforços, sobre tudo isso. Por exemplo, no caso do terreno do Flamengo, você precisa entender se a Caixa Econômica Federal poderá mover uma ação contra a Prefeitura do Rio por conta da desapropriação. Uma das grandes preocupações da nação rubro-negra é Ah, vai desapropriar. Agora a Caixa entra na justiça e esse embrólio aí fica anos e anos e anos a fio e o Flamengo sem construir o seu estádio próprio. Será que vai ser assim que vai rolar? Será que vai ser assim que as coisas vão acontecer? E os reforços do Mengão, queridão? Vão chegar ou não vão chegar? Quem são esses reforços? O que está acontecendo com os jogadores do Flamengo que estão na Copa América? E o que está acontecendo com o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Tudo isso a gente vai passar limpo aqui para você, para você ficar sabendo, tim-tim por tim-tim, de tudo que está rolando no Mengão, queridão. Até o final, nós temos notícias imprescindíveis para você, torcedor e torcedora rubro-negra. Então faz o seguinte, se inscreva agora mesmo no nosso canal. Se já é inscrito, chama seus amigos e suas amigas rubro-negras para se inscreverem. Alcançamos a casa dos 57 mil inscritos e estamos rumo à casa dos 100 mil inscritos. Com 100 mil inscritos, a gente fica a pé de vez aqui e não deixa você sem as notícias do Mengão, queridão. Então bora nos recomendar, bora nos ajudar a fazer com que o canal cresça cada dia a mais. E aqueles três Cs fundamentais, curtir, comentar e compartilhar. Mas antes, espia só. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela grana que está lá parada pode ser sua. Se você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, fala hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil para você poder retomar aquele dinheiro que é seu para poder investir naquilo que você precisa. Pagamento de dívidas, pagamento da reforma da casa, pagamento da viagem, enfim. Aquilo que você estiver precisando. A gente recomenda a Mais Ágil porque o feedback de todos que utilizaram a Mais Ágil através do nosso canal foi sensacional. Se tudo estiver certo, de 10 a 12 horas a grana está na sua conta. Está esperando o quê? Vai ficar apertado? Porque se você tem seu dinheiro paradinho lá, chama a Mais Ágil. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Na Mais Ágil, a gente confia. Bom, vamos começar a falar de Mengão, queridão, e não saia porque até o final do vídeo tem notícia uma atrás da outra. São nove jogos de invencibilidade, 72% de aproveitamento, oito jogos e um empate. 19 gols marcados, melhor ataque da competição, nove gols sofridos, quarto melhor defesa da competição, saldo de 10 gols. O Palmeiras vem fazendo das tripas coração para tentar acompanhar o Flamengo e vem conseguindo. Com a vitória de ontem, o Palmeiras subiu e se fincou na segunda colocação do Sertame Nacional com 23 pontos. Há um ponto do Flamengo que joga nesta quarta-feira contra a equipe do Juventude. Por isso, o técnico Tite não deu folga para ninguém. Bem, hoje, geral se apresenta no Ninho do Urubu já pelas primeiras horas da manhã. Não para fazer um treino brabo, um treino forte, não. Aqueles que foram titulares da partida de ontem farão 40 minutos de regenerativo. Bicicleta, academia, piscininha. Os demais vão a campo fazer cerca de duas horas, duas horas e meia de treino tático com a equipe da comissão técnica do Tite. Depois, cada um vai para sua casa descansar e retornam na terça-feira. Na terça, o Flamengo viaja para Caxias do Sul, onde na quarta enfrenta o Juventude pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Davi Luiz vai ser reavaliado hoje, porque com o inchaço no joelho direito, ele não voltou para o segundo tempo do jogo de ontem, enquanto o Fluminense. A princípio, não parece algo a perturbar o departamento médico do Flamengo. Mas vale observar se o inchaço diminuiu no dia de hoje, se ele continua igual ou se ele aumentou. Vamos torcer para que tudo dê certo com o Davi Luiz e ele não se transforme em mais um lesionado dentro do Flamengo, onde a gente já tem, por exemplo, Everton Cebolinha com esse problema. Então, não podemos ter mais um, ainda mais nessa fase que o Davi Luiz vem passando, essa fase maravilhosa que o Davi Luiz vem passando, não seria o ideal a gente ter mais um lesionado aí. O Flamengo é o líder com 24 pontos, seguido do Palmeiras com 23, do Bahia com 21 e fechando o G4, o Botafogo com 20 pontos. Os dois times aí da Sul-Americana hoje são Atlético do Paraná com 19 pontos e o Bragantino com 18. A zona de rebaixamento está bem interessante. Vitória com 9, Corinthians com 8, Grêmio e Fluminense com 6 pontos. O Vasco escapuliu da zona de rebaixamento devido à vitória por goleada em cima de São Paulo por 4 a 1 em São Januário e devido também aos resultados de Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Se Deus quiser, até o final do certame, o Vasco vai voltar a ser promovido à zona do rebaixamento, tá? Boa nação! A estreia de alguns dos nossos jogadores na Copa América foram as melhores possíveis. Quer dizer, o Eric Pulgar conseguiu o empate lá com a seleção do Peru. Ninguém leva muita fé na seleção chilena. Eric Pulgar pode estar de volta ao Flamengo na próxima semana. Mas o quarteto uruguaio arrebentou com o Panamá. Exceção feita ao Arrascaeta, que não mostrou grande coisa na seleção do Uruguai. Os outros dois jogadores rubro-negros arrebentaram. A começar pelo Matias Vinha, que foi o dono do jogo na vitória por 3 a 1 do Uruguai sobre o Panamá. Já no começo do jogo, Matias Vinha deu uma assistência para o gol de Max Rodrigues, abrindo o placar contra o Panamá. Depois, Darwin Nunes fez o seu golzinho. E lá no finalzinho, depois de já ter trocado o Arrascaeta pelo Dela Cruz, o Dela Cruz cruza e o Vinha cumprimenta de cabeça. Ou seja, Matias Vinha foi o nome do jogo da estreia do Uruguai. Dando uma assistência para o Max Rodrigues e fazendo o gol que deu números finais à partida de cabeça. O interessante é que depois da entrada do Dela Cruz, no lugar do Arrascaeta, a equipe do Uruguai ganhou fôlego e muito mais criatividade. O Nico Dela Cruz participou dos dois últimos gols da equipe uruguaia, o do Darwin Nunes, e fez o cruzamento para o gol do Matias Vinha. Então nós tivemos, no final do jogo, uma assistência e um gol de Matias Vinha e uma assistência de Nico Dela Cruz. Nico Dela Cruz e Matias Vinha estrearam muito bem na Copa América. E pelo que eu vi do jogo do Uruguai, a equipe do técnico Marcelo Bielsa vai longe nessa competição. Os quatro uruguaios devem retornar ao Flamengo, mas bem, bem, bem longe mesmo do certame nacional. Que, aliás, é motivo de reclamação sempre do Flamengo e tem que ser mesmo a questão do calendário. O técnico Tite ontem voltou a reafirmar que não tira uma sílaba daquilo que ele falou no final do penúltimo jogo do Flamengo, quando acusou a CBF de fazer um calendário insano. O Flamengo jogou domingo e menos de 72 horas depois voltará a jogar. E não é nem casa. É lá no Rio Grande do Sul contra o Juventude. Um absurdo esse calendário. Marcos Braz no final do jogo também vociferou contra a CBF. Falou que a CBF tem que ter vergonha na cara para tratar de certos assuntos. Que no mundo inteiro o calendário para. Só no Brasil que não. E é só aqui que está certo. É claro que não está certo. Marcos Braz está coberto de razão. O tom do Flamengo tem que aumentar sim. Apesar do time estar tendo bons resultados dentro de campo, o tom tem que aumentar e muito para cima da CBF. Mas, pelo menos, o time está com sangue nos olhos. Estamos conseguindo correr atrás. Esse time não desiste nunca. Esse time vai até o último minuto atrás das vitórias. E é isso que faz cada um de nós, torcedores rubro-negros, ficarmos bem animados com o futuro do Mengão. Agora, falar de futuro do Mengão sem falar do estádio do Flamengo não dá, né, nação? Então, espia só a declaração do Eduardo Paes sobre a desapropriação do terreno. Porque eu vou esclarecer para vocês aqui se isso vai gerar uma ação judicial da Caixa contra a Prefeitura, que vai prejudicar o Flamengo. Espia só nas palavras do prefeito Eduardo Paes. Hoje eu estou aqui num dos momentos mais tristes da minha vida como prefeito, para dar um recado para a tal da nação rubro-negra. Agora, eu sei diferenciar o que canta meu coração, o que diz meu coração, que é Cruz Maltino, tem uma... Eu não tenho coração, tem uma Cruz de Malta aqui e o interesse da nossa cidade. Então, estou aqui com o deputado federal Pedro Paulo. A gente está publicando amanhã, no Diário Oficial, a desapropriação por leilão em asta pública, depois vocês entendem o que é, do novo estádio do Flamengo ali no terreno do Gasômetro. É o início de um projeto, o início de um sonho. Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, os clubes cariocas, especialmente os quatro grandes, têm uma importância enorme para a economia do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Flamengo, por ter mais torcedor... Infelizmente mesmo, não vou fazer média com o flamenguista, não. Infelizmente, o Flamengo é o que tem mais torcedor. E no Brasil inteiro tem muita gente que vem para o Rio só para ver o jogo desses caras, não sei porquê. Pelado do caramba sempre, o Vasco é que arrebenta. São Januário é sempre muito melhor. Mas, enfim, a gente entende esse papel. É importante para a revitalização daquela região da cidade. O Flamengo não vai fazer só um estádio. Ali vai ser um lugar de entretenimento. Vai ter centro de convenções já exigir isso. E eles trabalham na alma. O flamenguista engana a gente, mas tudo bem. Então, estou aqui fazendo esse registro. Vamos ter um caminho a percorrer ainda. Não está tudo resolvido, mas a gente está trabalhando. Vamos trabalhar junto com a direção do Flamengo, com o presidente Landim, com os presidentes que vierem para que a gente possa realizar os sonhos da nação obro-negra. Não fiquem tão felizinhos assim. Não precisa ficar me agradecendo no meio da rua flamenguista nenhum. Não vem gritar mengo no meu ouvido. E aí bota na... Quando vocês quiserem agradecer alguém, um flamenguista, fala com ele aqui, que o negócio de papo do flamenguista comigo não serve não. Fala aí, Pedrão. Cara, prefeito. Assim, esse decreto, essa desapropriação, eu acho que é uma das coisas mais históricas para o Flamengo. Quem é flamenguista sabe disso. Outro dia eu estava falando com o Landim, me ligou sete horas da manhã e falou assim, rapaz, eu não consigo andar na rua que as pessoas não comentam mais sobre os jogos e comentam sobre o estádio. Porque isso é muito representativo para a nossa história. Assim, eu acredito nesse projeto desde muito tempo. E eu acho que o Flamengo está absolutamente em sintonia com o que você determinou, que não seja só um estádio, que ele traga reforma urbana ali do entorno, que ele seja, por exemplo, centro de convenções. O Flamengo está absolutamente em linha com a Prefeitura. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o seu passo, e a gente viu as dificuldades do governo federal, o que a Caixa ali estava ali. Insistindo é óbvio, eles são bancos, não sei o quê, mas como a Prefeitura chegou, a tua caneta vai ser decisiva. E esse é o passo mais importante para esse sonho virar realidade. Sem você e sem a Prefeitura do Rio, isso não se tornaria realidade. Vamos fazer uma médiazinha aqui, muito apoio do governo federal, do presidente Lula. Está sabendo aí que a gente vai ajudar o Flamengo. Então, assim, minha cara de alegria, nação brasileira. Como é que eu estou feliz de dar as coisas para vocês. Mas, ó, bom demais. Como prefeito, eu estou feliz. Como vascaíno, arrasado. Mas não importa. Só te falar um negócio. São Januário vai ficar muito mais bonito que esse estádiozinho do Flamengo. Segura a guarda. Nós estamos num período de entre safra. Está meio longo entre safra, mas vai melhorar em breve. Vascão, Vascão, casaca, casaca, casaca. Se quiser gritar mesmo, grita com ele aqui comigo. Vocês podem passar batido que eu não quero conversa com o Flamenguista. Grande abraço. Valeu. Viva o Rio de Janeiro. Valeu. Viram só, nação. E vou falar um negócio para vocês. Já tem até data para o edital estar aí. O que é o edital? O edital é um conjunto de regras que cada um dos interessados em arrematar o terreno do gasômetro vai ter que cumprir. Bom, ontem eu falei para vocês que esse edital seria meio direcionado para que o Flamengo pudesse vencer o leilão. A data do leilão é a primeira quinzena de julho. Então, já na primeira quinzena de julho, nós já teremos aí o edital pronto para que todo mundo conheça as regras para participar do leilão. O valor inicial, o lance inicial do leilão deve ser em torno de 150 milhões de reais. Então, como que vai ser direcionado? Porque eu falei ontem que o leilão seria direcionado para o Flamengo ganhar e muitas pessoas não entenderam porque não pode ser direcionado e tal, babá. Vamos lá. O que pode ser colocado no edital é o equipamento que tem que obrigatoriamente ser construído naquele terreno. E aí, o equipamento que será construído é o equipamento que dá interesse direto ao Flamengo. E como eu já falei para vocês, pode dar interesse a outras empresas também. Pode ser que outras empresas queiram colocar ali uma casa de shows, de eventos, de convenções e aí tentem arrematar o terreno. Acho muito difícil que aconteça. Mas na primeira semana de julho nós já teremos o edital com todas as regras prontinhas para todos os interessados conhecerem e poderem participar, então, do leilão. Vai dar problema jurídico? A Caixa pode entrar na justiça contra a desapropriação? Gente, por tudo que eu tenho estudado de desapropriação, ela é legítima desde que se indenize o bem particular e o dono do bem particular. Então, vamos lá. Como é que funciona? O Estado pode desapropriar um terreno desde que ele pague aquilo que o terreno verdadeiramente vale para o dono. Vale lembrar que o terreno não é do governo. O terreno é um fundo de particulares administrado pela Caixa, que é um órgão do governo. Então, a Prefeitura não está tirando nada do governo. Então, vamos lá. O que a Caixa pode fazer? A Prefeitura do Rio de Janeiro deve pagar entre 150 a 170 milhões de reais de indenização para os clientes da Caixa. Ok? Aqueles que são detentores do fundo que a Caixa administra. Se a Caixa julgar que 150 a 170 milhões é um valor muito baixo, que não é o certo, que a indenização não está correta, aí a Caixa vai entrar na justiça para pedir uma reparação do valor. Entra-se na justiça contra a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não se embarga nenhuma obra que estiver sendo realizada no terreno. Não se entra na justiça contra quem ganhou o terreno no leilão. Ou seja, não pode-se impedir e nem travar a construção do estádio do Flamengo. O impeditivo judicial não será contra a desapropriação. E se, se houver, contra os valores que foram pagos de indenização. A Caixa hoje acha que aquele terreno ali vale 400 milhões de reais. Então, se a Prefeitura do Rio pagar 150 conto, a Caixa pode entrar na justiça pedindo para a diferença ser completada. Mas isso não impede o Flamengo de construir o estádio, não impede o Flamengo de fazer o que quiser no terreno, não impede o Flamengo absolutamente nada. Nem no futuro pode fazer a obra ser embargada, ou pode fazer a obra ser paralisada, ou podem tomar o estádio do Flamengo. Inclusive, pessoal, já saiu no Diário Oficial do Rio de Janeiro a desapropriação do terreno. Como vocês podem perceber aqui no cantinho, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conforme exposto nos artigos 5º e 6º do Decreto de Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, o processo administrativo, e considerando que os imóveis objetos desse decreto situam na área especial de interesse e urbanismo da região do Porto do Rio de Janeiro, instituído pelo artigo 3º da Lei Complementar tal, 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 em redação tal, 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 aí considerando que os imóveis dos quais trata desse decreto não se encontram atualmente afetados em nenhuma atividade, pública ou privada, estando ociosos em contraste com o seu entorno, o qual tem experimentado significativa revitalização urbanística, considerando o princípio da função social da propriedade previsto no artigo 5º da Constituição Federal, aí considerando, 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 aí nós vamos para a próxima página, e aí ele cita, então, o terreno, ficam declarados de utilidade e interesse público para fins de desapropriação por asta pública, imóvel localizado na Avenida São Cristóvão, número 1.200, freguesia do Ingento Velho, matrícula, imóveis localizados na Avenida Rodrigues Alves, sem número, lá do ímpar esquina ímpar na rua, então estão aqui todos os imóveis, inclusive o imóvel do gasômetro, então já foi publicado, já está no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, e agora é só aguardar o edital sair na primeira semana de julho, participar e vencer. Fala aí, Rodolfo Landim. Com essa notícia, na verdade, a gente já vinha conversando com a Prefeitura há muito tempo, e a imprensa já vem divulgando isso, mostrando a importância que isso traria para o desenvolvimento daquela região, que é uma região na qual a Prefeitura já vinha tentando há muitos anos trabalhar para melhorar a parte urbana toda ali, a gente não tem a menor dúvida da valorização que isso vai trazer com a presença do estádio para toda aquela área, é bom para todo mundo, é bom para o Flamengo, é bom para a cidade do Rio de Janeiro, é bom para o estado do Rio de Janeiro, para tudo, então, assim, agora é esperar para ver o que vai estar escrito amanhã no Diário Oficial, mas posso adiantar para vocês que o Flamengo está preparado para ir em frente com a compra desse terreno, a gente já vem se preparando há algum tempo para poder fazer isso. Presidente, e entre as exigências também por parte da Prefeitura, foi falado em centros de convenções, enfim, outras ativações culturais que acabam sendo econômicas também para essa obra como um todo, isso tudo está dentro do planejamento do Flamengo, eu queria que você explicasse um pouco dessa parte também para o torcedor, que não vai se tratar apenas de uma arena esportiva, que funciona só na quarta ou no domingo. Na verdade, quando o Flamengo mostrou o seu projeto, que a gente já tem um projeto já bastante adiantado, de um estádio naquela localidade para o prefeito, nós mostramos isso, nós mostramos, quer dizer, toda uma série de outras atividades que poderiam estar contíguas ali ao estádio, e aí ele citou algumas, mas que poderiam ser desenvolvidas ali, e que certamente serão, uma vez que o estádio esteja implementado, para poder melhorar aquela região como um todo. Então ele fez questão de citar isso, ali na discussão dele. Mas é aquilo que eu falei, a gente tem que esperar para ver qual é a área de fato que está sendo liberada para nós, se for exatamente a área que nós mostramos onde a gente vai ter o estádio, a ideia é fazer na frente, vamos dizer assim, uma grande praça, onde a gente possa fazer tipo um fanfest, e eventualmente colocar telões, para que as pessoas possam eventualmente acompanhar jogos, onde tem uma demanda de pessoas muito grande, com bares, com uma série de coisas, centro de conversões, como ele está falando, se a gente tiver acesso ao terreno do lado, tudo vai depender exatamente desse decreto que vai sair amanhã. Mas, sem dúvida nenhuma, o projeto é grandioso, como tudo que o Flamengo entra, e eu tenho certeza que vai ser excelente para a cidade do Rio de Janeiro. Resumo de tudo, Flamengo líder, e cada dia mais seguro, no campeonato brasileiro, Tite, cada dia tem mais os jogadores na sua mão, o Flamengo cada dia mais entende, o espírito que é para ser campeão esse ano, e do lado de fora, a gente vai construir o nosso estádio sim. A única maneira de isso não acontecer, é se o Flamengo comer mosca no leilão, e deixar o outro ganhar, aí é para chutar o pau da barraca. Mas, enfim, nação, estamos vivendo uma época em que nunca antes nós imaginávamos viver, liderando o campeonato brasileiro, com o time muito bem, e com a iminência da construção do nosso estádio, finalmente saindo do papel. A gente vai conversar muito sobre o estádio ainda, porque ainda há muitas situações para a gente poder colocar na mesa sobre como construir. Nós estamos no primeiro passo só, que é aquele de tentar comprar o terreno. Gente, eu não vejo como o Flamengo não ganhar esse leilão, né? Pelo amor de Deus. Outras empresas participarão, mas é o Flamengo que tem que arrematar esse lance. Bom, vamos torcer para que tudo dê certo. Eu começo essa semana muito feliz e muito contente. Espero que você se inscreva, e fale para os seus amigos se inscreverem também. Curta, comentem, compartilhem. Só notícias boas. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações. Rubro Negra.